Se o seu marido tá pedindo pra você colocar silicone, é porque ele tá vendo muito pornô. Será que esse papo de tipo assim, você tem que tá se sentindo bonito, não sei o que, tudo arrumado, é só pra vender mais a parada, né, da indústria, tipo, mais cosméticas, mais não sei o que. Eu acho que tudo é pra vender mais. Tudo é pra vender mais, é. Acho que o mundo já tem que vender mais. Porque a gente cai igual o Pato aqui, ó, tô acompanhando. Porque se você para pra pensar, é verdade, né, o natural. Tem gente natural hoje aí, ó, não sei qual que seria o natural. Ah, esse é um outro ponto aí o pessoal costuma ficar bravo, né? Quando você vai falar das cirurgias plásticas e tal. Outro dia me perguntaram também da questão do silicone. É assim, eu nunca quis colocar porque a mim me parece um pouco estranha a ideia de deitar numa maca, ter um cara me cortando no meio, me enfiando duas bolas de silicone, e essas bolas fazerem parte do meu corpo, sendo que elas não fazem. Isso é bem doido. Agora, por que que isso virou moda? Indústria pornô, cinematográfica, Hollywood também. Isso também é coisa recente, né? Mas no Brasil, o Brasil não à toa, o Brasil é o país que mais tem cirurgia plástica. A gente já passou dos Estados Unidos. O que? O Brasil é o país do mundo onde mais existe cirurgia, onde mais fazem cirurgia plástica. A primeira é a lipospiração e a segunda é prótese. Prótese de mama. A gente passou a terra da titiolina no quesito silicone. A gente faz mais implante de silicone no Brasil do que nos Estados Unidos. Ou seja, você acha que tá bombando a indústria pornográfica aqui ou não? E assim, e já existe... Eu falei sobre isso com o Pablo, inclusive. Porque ele tava... A gente tava falando sobre... A mulher dele fez o desplante de bicicleta de silicone. Sim, eu vi essa parte. Porque assim, existe... É óbvio, gente. Existe um zilhão de estudos já falando que aquilo aumenta exponencialmente a chance da mulher ter câncer. Dá um monte de doença crônica. Dá, não sei... Meu, mas é óbvio. Você coloca dois corpos estranhos dentro do seu corpo. O que você tá esperando? O que você acha que vai acontecer? Nossa, vai... Agora você vai viver até os 100 anos. Não. Tá ruim. De novo, é contra o natural. É antinatural. Nossa, eu acho que eu sei. Eu tava falando com o Bebezinho sobre isso, porque eu vi vocês falando sobre isso. E eu fiquei me perguntando. Porque assim, os homens colocam cabelo, colocam dente, assim, pra rolar facetas, o caramba. E eu fiquei pensando que resposta seria... Porque, se eu não me engano, o Pablo também fez. Se eu não me engano, é o capilar aqui. E... Só que eu acho que você é a resposta agora com o que você falou. Qual a resposta seria? Que a mulher é algo interno. Você coloca pra dentro. Sim, mudar tudo. Colocar uma faceta, você coloca em cima do dente o negócio dele. Exatamente. Até porque o que eu tô fazendo não é uma crítica à beleza. A beleza é, inclusive, algo intrínseco. A nossa busca de um ser humano. O que difere a gente de um animal, entre outras coisas, é a nossa busca pela beleza, pela verdade, pela bondade, né? E... Só que a beleza, de novo, natural. Óbvio, se você nasce com o nariz totalmente zoado, o nariz é uma ponta que vem até aqui, né? Tudo bem, vai, tem uma cirurgia e tal, você faz, dependendo do caso. Pra tornar o teu rosto mais harmônico, mais belo. Porque isso é... Enfim, Deus quer a beleza. Deus fez as coisas belas pra que a gente usufruísse delas. Então, inclusive, também é bíblico, em Gênesis, Deus fala. E Adão se atraiu por Eva, né? Ele viu que era bom, ele se atraiu por Eva, depois. Então, Deus deseja que o homem se atraia pela mulher, né? E vice-versa. Ou seja, Deus deseja que haja essa atração mútua, física, também. Então, não é um pecado você buscar ser harmônica esteticamente, ou harmônico esteticamente. Ou seja, caiu muito cabelo, tudo bem, você tem artifícios hoje que não vão te causar danos à saúde nenhum, né? Então, você pode fazer uma coisa ou outra. Claro, se isso vira uma neura, né? Vamos lá, virtude da temperança. Boa. Se você não tem a temperança e a prudência, você vai virar um palhaço, né? Vai colocar um monte de implante bizarro, vai fazer um dente de mentex, aí claro. Mas você usar como prudência, como moderação, é belo, justo e moral, entendeu? Foda. É, sabe? Você vê como o ser humano tem que ser assim. Porque a gente tava falando sobre isso, assim que eu digo. Eu tava assim, tá, mas e o cara que coloca teu cabelo e tal? Eu tava assim, né? Achando que eu arrasei nessa minha questionamento. Agora você falou isso, eu já pensei, eu falei, ah, tá explicado. Não, ela já tá a ficha. É, porque tem esses dois problemas. Existe a questão da saúde, claramente é um problema enorme pra saúde da mulher. E existe a questão, existe um problema aí que é, ah, mas meu marido pediu. Você não defende que a mulher deve agradar o marido? Eu super defendo que a mulher deve agradar o marido. Mas, se o seu marido tá pedindo pra você colocar silicone, é porque ele tá vendo muito pornô. Talvez seja melhor você rever isso. Talvez ele tá vendo muito o Instagram de modelo, sei lá. Ah, é verdade, se é isso que agrada, ele não... Se é isso que agrada, porque não é o natural isso. Não é o natural. Ele tá buscando isso em outro lugar. Ele tá tendo muito acesso a muitas mulheres com silicone. E o padrão dele mudou. De acordo com o conteúdo que ele consome. Caraca, cabelo.